e aí pessoal tudo bem vocês pessoal infelizmente não para de esfriar cada dia que passa está mais frio a minha cidade já tô começando a ter percas de peixes olha olha só que dó pessoal vou mostrar pra vocês as tilápias que estão morrendo o sol está até serenando aqui hoje está frio de mais olha pessoal de tristeza e três mortas aqui ó e olha gente também despecha é todas as precauções pessoal que eu consigo tomar eu tomei mas infelizmente com a natureza não tem jeito né gente se eu tivesse condições de fazer um estufa aqui nesse tanque eu não passaria por isso mas essa é uma condição que eu não tenho e pra mim poder evitar isso pessoal tem que trocar de espécie de peixe e olha ali ó olha que dó gente o peixe todo saudável todo saudável não tem nenhum tipo de doença nesse peixe pessoal esse peixe está morrendo de hipotemia está morrendo de frio e olha só que dó a gente e eu acho pessoal se continuar desse jeito eu não dá um jeito de aquecer essa água eu vou ter que mudar de espécie de peixe e é raro um frio desse agora está esse ano ano passado mesmo não perdi nenhum peixe pelo frio mas esse ano está demais gente e a outra está lá na frente eu acho que eu não vou conseguir pegar ela daqui é muito longe e devagarzinho acaba vindo parar aqui e é triste na gente perder uns peixes desse tamanho olha pra você ver essa de lata aqui aqui tem mais de 800 gramas olha lá dá mais de 35 centímetros olha essa parede aqui tem mais de 20 ó olha essa parede aqui tem mais de 20 ó olha 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 deixa eu ver se eu consigo pegar deixa eu ver se eu consigo pegar olha pessoal essa que vai se morrer agora olha olha só essa morreu agora 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 o peixe está tão frio pessoal que ele não consegue nadar é gente esse ano vai ser triste viu como é que está na região de vocês aí pessoal comenta aí deixa o like se tiver alguma dica aí para me dar estarei esperando aqui pessoal que Deus abençoe todos nós e até o próximo vídeo